Senta de me wakaisu kuyasso, me siwa ikega du No no eee, no no Senta de me wakaisu kuyasso, eu fode e pica No no eee, no no Senta de me wakaisu kuyasso, siwa ikega du No no eee, no no Senta de me wakaisu kuyasso, eu fode e pica No no eee, no no Ai no no no, no 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 Ai no no no, no 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 Não, não, não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nem 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 Nam 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 Nem 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 Asuto e su arte Jesus on Ein bardziej Asuto e su arte Nem 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 e nem 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 e nem Nem e nem Nem e nem Nem e nem O negócio é este Dougal que ele adeveou Eu trago ele De MORO de MONGO De S deserve choza Nos anos aqui Todos vão falar É SA Nam 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 E o que é que você consecueria? O que eu acho isso? O que é que isso amigoslaws? O que é que eu acho? O que é que eu queremos O que é que eu vou nos fazer da minhaällez? Vou nosнос, até já Mud die bem O que é que eu faço? O que é que eu posso te fazer? Alasamaipata Alasamaipata Batagia isas Alasamaipata Niaisiwe gandho Niaisiwe gandho Niaisiwe gandho Gagadho Alasamaipata 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 Isifamyesi gandho Wai gandho Sawebe ketanso Gagadho Alasamaipata Alasamaipata Batagia isas Alasamaipata Alasamaipata Ideja sowe woko Gagadho Alasamaipata Alasamaipata De nof boy Alasamaipata Jaisus shooti Asuta shooti Asuta shooti Nam 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 Asuta shooti Nam 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 Niaisiwe gandho Alasamaipata Alasamaipata Niaisiwe gandho Non nam 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 Niaisiwe gandho Vwona nyekotiya Sanyekotiya 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 Andra a Lula Praia o kiado Praia o kiado Praia oju Praia o dropkut Praia oast corner Praia a Lula Praia ou SenhaULL dia Conti, 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 conti Conti povo I need ma Libi I need frow Libi I need piqui Libi I need ma Libi Ai no 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 no-no-no-no-no Gaga ducati Ai no 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 no-no-no-no No! 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 Não! No! No!! Ai! No! 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 No!ирí Yesussute! Yeso Sou B prawda! Yeso Sou B herramienta! Yesilo geht Ihnen Esse Geh接! Yesus Sou Bambone! Yesus Sou B substances! Jesus, tu o que se quer Jesus, o bomem Jesus, tu o bombe Jesus, tu o que se quer Jesus, eu vou morrer Jesus, eu vou morrer Jesus, eu sei que se quererem Jesus, eu vou morrer Jesus, eu sei que se quererem Jesus, eu vou morrer Jesus, eu vou morrer Eu sei que se quererem Eu sei que se quererem Jesus, eu vou morrer Jesus, eu sei que se quererem Jesus, eu vou morrer Jesus, eu vou morrer Jesus, eu vou morrer Jesus, eu vou morrer BOMBONNE Big up German Aya BOMBONNE What? BOMBONNE BOMBONNE AY BOMBONNE AY BOMBONNE AY BOMBONNE AY BOMBONNE E isso só o bombone E isso só o bombone E isso só se que se quer E isso só o bombone E isso só o bombone E isso só se que se quer Carregado o bombone E isso só o bombone E isso só se que se quer Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres Eu sei que se queres, eu sei que se queres BoBone 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 Broneg 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 Yei susu Yei susu Yei susu Desa mãe a we fibo Eie Ok Boli Watada E coiña system alades ama Ehehe Ganga do Ganga do Desamaya we fibo Desamaya u como bonabar Watapu na bar U como bonas evapar Desamaya we organizar si a wanguna va Desamaya we fibo Gagadwe Gagadwe desamay bo coco Sisteria muda ansileta mi fe si so anga contode Masrao michanga you Desamaya we fibo Gagadwe desamay приз Covid Desamaya we fibo Gagadwe desamay si a wanguna va Gagadwe desamay si a wanguna va Gagadwe desamayag Desamaya we fibo Desamaya we fibo Desamaya we fibo Sanyo Kotiya 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 Sanyo Kotiya